Agora tá sem flash, mas eu vou precisar gravar logo. Tudo bem, gente? Tô aqui filmando no meu quarto, tô segurando a câmera, minha sogra tá lá na sala. E ontem foi o meu primeiro dia de transferência, eu transferi dois embriões ontem, os dois morfologicamente falando, como a embriologista disse, são de classe A, porém um tem oito células e o outro tem dez células. Tô gravando pra contar como foi ontem meu primeiro dia de transferência, meu primeiro dia, né, e assim, eu fiquei quietinha aqui no quarto, na cama, porém eu, isso foi, eu transferi sete horas da manhã, ontem foi dia 28 de julho de 2014 e pra almoçar, eu fui lá na sala rapidinho, almocei, minha sogra me ajuda a secar minhas pernas, botar minha calcinha, né, lá embaixo, minha calça, tá frio aqui e ele não me deu nenhuma restrição de nada, o médico, ele falou pra eu poder nos três primeiros dias, né, ficar assim em casa, mais tranquila, porém ele me deu cinco dias e falou pra ter vida normal, vida normal, não ficar se preocupando com isso e esquecer. Eu sei que é difícil, né, mas foi o que ele falou, falou pra não pular, lógico, não correr, mas de resto pra fazer tudo normal. E aí, hoje é o meu segundo dia de transferência e eu também fiquei mais lá na sala hoje do que aqui no quarto. Pela manhã eu fiquei aqui, mas depois eu fui almoçar lá na mesa da cozinha, da sala e fiquei sentada lá no sofá, assisti um filme, acabei dormindo um pouco no sofá, assim, com a perna esticada, tudo e é assim, não senti nada até agora, eu sinto algumas fisgadas, mas acho que é no ovário, ainda por causa da punção, que foi sexta-feira, hoje é terça-feira e do mais, nada de diferente. Assim, o bico do meu peito tá um pouco sensível, mas isso eu acho que é normal, às vezes fica, sei lá. Então, só pra dizer pra vocês como tá sendo, todo dia eu vou gravar e depois vou tentar colocar metade em um vídeo e metade no outro vídeo, porque ele marcou o beta, ele me deu o pedido do beta pro dia 11 de agosto. Então, vamos ver, né, se Deus vai abençoar, que seja da vontade do Senhor me abençoar, abençoar eu e meu marido, que vai ser positivo. Deus abençoe meus bebês aqui dentro do meu ventre. Então é isso, amanhã eu volto pra contar como foi o terceiro dia de transferência que vai ser amanhã. Beijo! Você é linda, perfeita, perfeita, perfeita. Obrigada, Deus abençoar eu e meu amor.